O Thiago, eu acho que o nome dele é Thiago, você não me engana é É uma das receitas das primeiras dela que eu vi lá no canal dela Foi, foi isso mesmo Que chama bolo canetinha Só que ela usou massa sabor baunilha e eu vou estar usando massa sabor limão Isso aí Que é que eu tenho Pode até ser clara a cor, no cedo escuro então, né? O que importa Eu achei muito, 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 muito legal, muito interessante para as criançadas Até mesmo por um bolinho aí você corta tem aquela surpresa Porque vocês vão entender o porquê que é bolo canetinha Ah, vamos Então vamos aos novos ingredientes, mandar um beijo para a Anne, para a vida E vamos aqui Desculpa gente, que a cor está feia aqui em casa, eu ia e eu Então, uma embalagem de bolo Essa daqui, deixa eu tentar tampar Sabor limão Sim, limãozinho Eu vou colocar aqui dentro já Aquelas misturas para o bolo que vocês acham no mercado é a coisa mais fácil do mundo Só que tem que ser massa clara Tem baunilha, limão Copo Laranja, abacaxi, maracujá É, tem que ser a clara, não é de chocolate, tá gente? Menos escura Fubá, essa coisa não dá Aí vamos seguir as instruções deles Eu esqueci dos ovos Foi Sabia que estava faltando o nome Eu ia nem para me lembrar Não Porque eu ia só ficar na parte de comer com vocês E hoje nós vamos usar, gente O pão duro da Marcela Ah, e a xícara da Marcela ali também Depois eu vou ali mostrar para vocês Ah, gente, quebra os ovos assim Porque a gente não sabe se vai ter uma bomba, que surpresa, uma giraça Sempre com Quebra os ovos O meu forno já está pré-aquecendo Nossa, eu bati no meu dedo, gente Doeu Ainda bem que eu filmei Você não filmou Filmei Não filmou Filmei Eu vou cortar essa parte Não, não corta nada Legal Eu vou filmar Nossa, doeu, cara Lá vai lá Você viu que ela ia fazer de novo, né, gente? Agora eu tiro meu dedo Isso sim Esses são três ovos bem grandes, tá? Vocês não verem aqueles vermelhos Ovo de sítio É, esse aqui é ovo do interior Cento e... Pera aí É 3,4 de xícara de leite Não sei se é 120 e meio, deixa eu ver 120 Não é Nossa, esse treco é horrível É mais fácil eu ler aqui 150 150 150 150 e meio é o 3,4 de xícara E duas colheres de margarina Aqui está com sal e tudo E vai com sal e tudo Geralmente é sem sal, tá, gente? Mas como a gente tem Com a gente tem, a gente faz Aí nós vamos dar uma mexidinha Com o pão duro da Marcela Que tem essa galinha aqui Aaaaaah A carboinha Que matou a cara aqui de mim Ai, ai, ai Que isso? É que a primeira não pegou Ai, que legal o cheirinho Ai, que legal o cheirinho Não, é o cheirinho Agora, gente Eu vou bater na batedeira Por 5 minutinhos Ou na mão, quem quiser, tá? Mas eu vou pôr na batedeira Que nem eles falam Ai, eu também vou pôr depois Uma colherzinha de fermento em pó Só porque É pra Põe calção só, tá? Só pra enfeite É, eu vou pôr Porque também eu vou Ah, gente, ó E é que Além dos 3 ovos 150ml de leite 2 colheres de manteiga A mistura pra bolo A gente vai estar usando Uma xícara Que é da Marcela também Que me deu essa xícara de medida Uma xícara de confete Desses coloridos Granulado com língua É Então, gente Pessoas falam confete Falam granulado Essa coisa é colorida Essa aí Aí eu vou ver Se tá bom Se é mais ou se é menos Eu vou pôr nos poucos E vou mexendo Não sei nem se eu vou usar Uma xícara A gente vai ver Agora aqui na batedeira E bota o som E bota o som E bota o som E bota o som Isso aqui é pra soltar a massa da palma Isso, pra não ficar tão ruim de lavar Também pra não Desperdiçar a massa É mais pra não desperdiçar A cara do ir Ah, que eu tenho uma forma Untada Aí eu para Uma forma untada Tá Essa forma aqui Ela é grandinha Não tem a medida dela Deixa eu pôr A minha sabe que eu ia ficar filmando ali Vem pra cá Vai Câmera Câmera Ela vira pra gente Vai ali Faz pra uma forma Vamos pra tigela Cês viram né Bateu bonitinho Agora a gente vai colocar Gente eu vou colocar aos poucos Vocês eu vou usar tudo isso Não Tá vendo porque é que é bolo canetinha Gente Olha lá gente Porque esse confete é colorido Na hora que assa Ele vai aparecer no canetinho Nossa gente Vai ficar muito legal A criançada vai adorar esse bolo Ah vai Ah eu falei Eu não sei Por que é que ela resiste Não tem jeito Olha esse pão duro hein Busca tudo aqui Esse pão duro Que essas meninas me dançam É o da Luana Agora o da Marcela Vamos pôr um pouquinho Do fermento Tipo uma Meia colherzinha de sopa Gente eu só tô pôr por precaução Porque o granulado é pesado Isso Eu tenho medo de não crescer E o tempo aqui também Não tá tem sabe Quente Não tem nada a ver esse fermento Não? Então tá bom Esse não é o de pão É esse não é o de pão Que dá esse problema Ah tá O em pó é só por causa do peso mesmo Na massa Por causa do granulado Entendi Ó E esse é o crocante Esse granulado Crocante Você viu que a massa já tá Meia cor esquisita Porque o granulado vai soltando A tinta dele É mó barato Aí eu coloco sempre dentro De uma outra forma Pra facilitar no forno Porque se pegar aqui Meola Além de se afundar o dedão Com o bolo né Só vai pôr o dedo aqui Vai afundar o bolo Exato Encosta pano Encosta aquele negócio De pegar no forno Vai Então pega na forma Tá Facilita Vamos por aqui Olha que delícia Ai eu vou fazer Então assim Virar ele Vira ele Pôr a cobertura E vocês sabem né Eu comer Até daqui a pouco Até já Tcharam Tcharam Então fica um pouco Então fica um pouco Esverdeada Tá gente E eu já volto Gente Derreti A 200 gramas De chocolate Vai pôr no de 30 em 30 segundos Agora vou colocar uma caixinha De creme de leite E Vou mexer Ó Mexer bem Ó Vou misturar bem Já volto pra mostrar pra vocês Colocando em cima do nosso Bolo Tô mexendo e segurando aqui Então Ai eu volto pra mostrar pra vocês Colocando em cima do nosso bolo Já vem Ah gente Agora eu vou pôr a cauda Tá vendo Só aqui ó Que quebrou Que grudou na forma O resto Isso daqui é do granulado Tá ó Olha que legal gente Agora eu vou jogar aquela nossa Calda de ganache Ai 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 De cima aí né Pra judiar das meninas A Debra que fala Pra eu ia judiar Acho que eu fiz muita cauda Viu gente Fez não Nossa Vai ficar muita Olha ali dentro Ó Pera aí Vai jogar na câmera Tem que subir Subindo assim pro lado Nossa Nós vamos cortar ali gente O negócio vai bater Vocês acham que ficou muita cauda Gente Eu não acho não 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 Foca É um bolo rápido É uma visita Com uma cobertura dessa Assim que é chiquetosinha Muito Nós vamos puxando um pouco a cauda ali Quem não quiser que fique assim no prato Essa cauda paradinha Aí vocês vão controlando Tá Eu como é Eu e o I aqui É Nós adora Então a gente tá nem ligando pra cauda que caiu aqui não Não Aí aqui em cima Olha ali dentro Aqui em cima eu vou jogar um pouco de Confete colorido porque o nosso bolo é bolo canetinha né Se ele é bolo canetinha ele tem que ter O granulado Crocante Crocante Agora eu vou tirar uma foto dele inteiro né Tentar Tentar né Aqui do lado eu vou deixar Eu sei que eu ia depois quando eu come Ele vai ficar vindo buscar essa caldinha Ah Principalmente aquela ali ó Quem quiser também pode pôr uma assaça de chocolate em volta Vou tirar a fotinha E já vem É Tirei a fotinha dele inteiro antes eu cortar Agora vamos fazer a maldade Cortando pra babar Tudo o negócio Nossa gente Olha só hein Pera aí Atenção E ó pedacinho assim né Isso Pedacinho assim Não Maior Aí Olha agora gente Pera 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 Deixa eu focar isso Nossa Vamos pegar isto né Aqui do lado do pratinho do Ian Olha aqui gente Olha como que fica Apesar como ela não ficou tão assim Por causa do Bolo ser verde né É O meu era pra ter ficado mais coloridinho gente Só que como eu usei massa de limão É ficou verdinho Ficou verde Tá vendo Mas Dá pra ver que ele ficou Tá vendo Os potinhos rosas Os potinhos azuis né É Agora né Pera aí Eu que devia te comer né Pô laverdouche É eu sei que devia comer né Sei que ele vai deixar eu comer Viu Vai aqui ó É assim que eu gosto Cala aqui ó Cala aqui ó Ai ó Ai ai É gente Façam com a massa de baunilha Qualquer coisa Se vocês não quiserem que ele fique assim É que eu quis pegar uma massa com sabor Eu não gosto muito de baunilha Não tem gosto de nada Mas ficou legal Olha lá Ficou bem diferente Gente Ficou muito bom Bom né Aí ó Ficou bom né Ficou bom né Uhum Imagina que não né Não pode comer essa foquinha ambulante né gente Foquinha ambulante lá A corzinha dele Tá barato Olha Ó É Rosinha Era pra aparecer mais Mas como o bolo é verde Então desculpa aí gente Mas eles viram né Na hora que eu desformei por fora A casca dele é toda colorida Essa é a diferença do bolo da Anny Porque a Anny fez com bolo de baunilha Eu fiz com Com o Bolo de limão E ela não pôs o ganache Ela pôs o brigadeiro mole E acho que ela não pôs o confete colorido também não Viu gente Com o Yan gosta de caldo né Adoro Ah Bom Hum Bom é isso Espero que vocês tenham gostado dessa dica rápida pra criançada Uhum Qualquer dúvidas me deixa em boxe É lá a última vez pra eu mostrar pra vocês o bolinho do Yan Tá vendo Tá vendo Ó De cima Quem gostou dá um joinha Compartilha o vídeo E quem gostou Chama o pessoal pro canal E quem gostou da maldade da erupção de chocolate Da calda Sabe a erupção O vulcão derretendo o chocolate Tá gostei Beijos Tchau Até a próxima Tchau Gente Aqui o fundo O fundo dá pra ver melhor Olha que eu cortei com a colher Olha aqui que bonitinho que fica O do Yan não tinha ficado tanto O meu outro pedaço já ficou Olha que legal Deixa eu pôr aqui em cima pra mostrar Pra cortar Ó Olha que bonitinho Olha que legal É isso Voltei só pra mostrar pra vocês Um beijo Mais fácil Pra ficar mais assim Aparecendo As manchinhas Como canetinha Faz com um bolo de massa branca Tipo bambina Tá bom Esse eu fiz de limão Porque o Yan a gente gosta Mas mesmo assim Lá embaixo ficou Legal Beijo Tchau Tchau Tchau